e a família estamos aqui na minha casa depois de um trabalho nunca é demais não pôr energia na barriga para recuperarmos todas as forças estão a ver aqui é a nossa cove misturado preparado com bem dizer com amendoim daqui cove é uma chamada aqui venham saborear venham saborear estou aqui em casa a família está por aqui e eu como estava fora assim agora momento de almoçar nunca é demais não servir esta cove minha filha me dá prepírio de papai dá prepírio estou chamando minha filha aqui para me servir pipi o pipi está aqui o achar é tem que misturar-se tudo como estão a ver um dia lindo hoje da tarde 24 é o pipi muito nice muito gostoso gostoso só assim podes comer que tal com um petisco lado faz muito nice veja estou um um perco os gostos servir o almoço aqui minha casa agora depois de executar assim nós habituarmos eu sei que tem que ser consumido a mão tem que ser comido consumido a mão deixamos um pouco isso de colher tá ou de garfo e faca vamos bater a mão veja agora cortamos o bolo então maçamos a nossa tradição está aqui Deus me deu cinco dedos esses cinco dedos e para funcionar como que eles pegam também faca e galvo é da mesma ou colher é da mesma maneira que pega também o xima bem amassado aqui na mão para ser um pouco uma bola boa aí está chegar minha filha do outro lado aí minha filha também aí apreciar aqui a minha filha mais velha está passada aí aqui veja que gostoso estamos a bater a couve com um pouco de pipi muito gostoso humm muito gostoso mesmo dá para saborear venham comer xima com couve preparado com amendoim muito gostoso humm muito gostoso de fato até dá para morrer dentro humm não vai perder família venham venham só bater uma ximada boa aqui uma ximada boa aqui uma ximada boa aqui uma boa ximada humm vem a moçambique diretamente para aqui do sítio de moçambique uma ximada com couve um pouco de piripide humm muito gostoso humm muito gostoso tá vendo muito gostoso como como vocês veem muito gostoso humm hum 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 humm muito mais muito mais vem a saborear o nosso prato cá Estou aqui em casa, sentado, de uma percorrida longa, fazendo live no Mercado 2000, mas agora estou aqui em casa a consumir ou a devolver as energias durante toda a minha caminhada, trabalhando para o bem-estar da minha população. O da nossa população, cá de Moçambique, estamos diretamente na província de Manica, ao sul da província de Manica, onde me localizo já, na Vila Sede Espongabeira, no distrito de Moçurice. Aqui, eu disse, estou a bater a chimada com couve, bem preparada com amendoim. Venha, venha saborear, não pode perder, que tenha essa usadia de preparar esse prato. Pedra da família, veja só, veja só. Hum, muito gostoso. Viram? Minha filha aí, do outro lado, está a sorriso. O papai aqui, a saborear. Este é o papai comendo. Hum, hum. A família já chega. E aí, termina por aqui. Se não, vão desmalhar lá, há engulho de saliva. Mas, está muito gostoso. Muito gostoso. Hum. Muito gostoso. Hum. Não perca-se. Hum. Só falta lamber com os dedos. Hum. Chega, 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 chega. Ih, não, já não quero. Hum. Não perca-se. Não perca-se. Não perca-se. Não perca-se. Não perca-se. Não perca-se.